Rapazes A Micas e o Toninho Formam um bar engraçado Lá em casa a pão e vinho E a pancada em vez de pago Deixem-me contar Se querem ouvir Mas não estejas ao trabalho A Micas e o Toninho A Micas e o Toninho A Micas e o Toninho O Toninho falta dar É um rapaz excepcional Levou-a para a beira-mar Mandou-a para o hospital Deixem-me contar Se querem ouvir Mas não estejas ao trabalho Que a água já está a subir O Toninho falta dar Com a fartura de pão Começou a engordar Que até mata-te lição Deixem-me contar Se querem ouvir Mas não estejas ao trabalho Que a água já está a subir Mas não estejas ao trabalho Que a água já está a subir Mas não estejas ao trabalho Que a água já está a subir Mas não estejas ao trabalho Sem precisa Mãe já está a ir Mas não estejas ao trabalho . . .o time . . . . . . Obrigado.